Aqui ó, Sônia Coimbra, chocolates, oi, 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 aqui trabalhando muito, passeando também, também, estou muito, já, Ingrid, Ingrid é da Coiote, aqui viemos aqui conversar com a Sônia, Sônia conta pra gente quais são os destaques aqui do seu stand, olha hoje, está garantido aqui também? Também, o chá da tarde pelo menos, hoje nós estamos com uma promoção que qualquer bolinho médio com café cremoso que você mistura no leite quente ou no leite frio, ele vira um caputino cremoso, então um bolinho mais um café de 13 reais por 10 Ah, então a gente leva dois e paga um? Isso, e eu estou aceitando o cartão de crédito Ah, é bom falar, então você pode comprar aqui o seu pão de mel ou esses kits aqui que ela falou, ou você gosta de bombom, trufa, tem tudo aqui que você precisa, Sônia Coimbra, chocolates, cadê o Pedro? O Pedro hoje está ensaiando Ela está ensaiando, que o maridão dela é músico, mas o bom é que ele também divulga a sua empresa, Sônia Coimbra, chocolates, o doce sabor da serra Pão de mel a partir de quanto? Três reais Três reais, tem bem casado também Ó, está acabando tudo, eu se fosse você não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, beijo, Sônia